A Índia foi banida? Tá falando sério? A Índia foi de base Pô cara, tô muito triste Pô, tô tristaço Soltando foguetes Vou estourar um foguete em homenagem à Índia Cara, ah, são zonas né O que é que vocês fizeram? A gente denunciaram sacanagem, porque não é possível A Twitch não pega uma live de 20 viewers É mano, porra A TH viu um monte de filmes de sexo aí Não, todo o filme que a gente viu no Halloween tinha Um peito, porra, e uma bunda Uma coisa deixa um voz de salvo Não Não, o Voj da End você deixou? Que Voj? O Salo End, pô Ah, ele deixou, verdade, ele deixou o Exorcista Nossa, ele deixou todos de Voj, deixou todos de Voj, provavelmente Não, mas a gente faz de filme há tipo dois anos, legal E nunca, a gente não tirou Voj Ah, e agora caiu né, e aí? Dois anos em... O Rekzata caiu também, muito tempo Cara, se faz as coisas certas, qual são certas Tem que falar o Voj Agora a gente tem que ver o filme pra animar os ânimos Não, eu já saí da porra do filme, vou ver depois Pausou três vezes essa porra, cara Será que alguém não descobriu de fato? A gente tava zoando, tá ligado? Vai cair e tal É Tô muito com extensa caindo na live Cara, o Giovanni previu, olha aí o comentário do Giovanni, cara Depois dessa cena, pronto, caiu a live Deu só aquela cena, a live caiu Ó, ó, minha teoria Ou o Giovanni ou foi o Eagle Ah, acho que foi o Eagle Aqui, ó É, foi suspensão por nudez É, então foi por causa do Dresden Chukil, meu É, o Eagle Três dias Tá bom que isso cria a cabeça aí, né Ah, três dias tá bom Pô, a gente tá bom que isso cria a cabeça aí, né Sacané A gente tomou uma semana aquela porra lá, eu acho Pô, eu falei, mano Eu pausei o filme, falei, não Tá com muita nudez É, mano Ah, tu poderia ter parado, né Pausei Pausei no peito da personagem, tá, galera Eu voltei, eu voltei Não, eu tava, tipo, tava muito longa a cena de peito Eu falei, vou voltar e colocar uma faixa por cima Aí eu falei, não, o TH, ou seja Mais pra cacete, filme com pornô e tal Mas, pô, eu achei que tava muito focado Porque, geralmente, a cena de sexo é bem rápida, sabe É muito rápida, eu sei Mano, eu vou ver pausa bem na vagina e comecei a bater Muito motivo, mas quando tu conta Cara, eu não vou falar, mas não vou nem Não, eu não vou opinar, não, mano Não me engano No Tots? Ai, deu uma pena Caralho, que bizarra isso O Giovanni era mais lúcido Cara, eu acho que vocês devemos culpa Pra iguais, mano Mano, no primeiro filme bom da live caiu Acho que foi isso Peraí, pô Esse canal fazendo coisa boa Que pôr é essa? Não é caso 39? Peraí Ai, mano, que triste E o Igor lá, né Achando que hoje vai ter live Pô, vai ter reacts Pô, cara Que Overizing ou o VH Que Overizing ou o VH? Que Overizing ou o VH? Eu não sei a live que eu tô vendo Você tá botando o próprio projeto E eu tava com o seu filme Eu não estou 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 Eu que recomendei o filme Eu que tava querendo ver Então, tipo, eu não estou É, o VH não foi Então, tu é o maior suspeito É o maior suspeito Cara, assim Se a live de estupia cair Por causa disso Alguma vez Eu não faço mais filme, tá ligado? Aí quem perde São vocês aí Não, mano Cara, eu sei Mano, tem um impostor ali, velho Tem, tem Porra, ontem teve o Só trouxemos nessa live Filmes de extrema fidalgagem É É É, cara Tinha o Geovane Tinha o Range Tinha o Ash Mano, isso tinha Range Tem o cara Pode gravar o Geovane Foi o Igor, foi o Igor Foi o Igor, foi o Igor Todo mundo denunciei o perfil dele Todas as vezes não serve Foi o Igor? Não, para Foi o Igor, é que é foda Eu tava mó animado pra ver o filme Vai tomar no cunho, velho Eu acho que talvez a pessoa denunciar Achando que ia cair a live, tá ligado? E não ficar suspenso Mano, o Over sabe, mano E aí, Over, como assim? Que teoria é essa, Over? Que teoria é essa, Over? Não, mas, tipo assim Não, talvez a pessoa que tenha denunciado Achou que é só cair a live Não ia ser suspenso Tá ouvindo assim, cara Que merda é essa, Over? Tá deixando o cara Foda-se, falando que a pessoa Falando que a pessoa fez isso Achando que isso ia cair a live, tá ligado? É o único que a gente fica suspenso Não faz nenhum sentido isso Mano, que plot twist, velho Não, tu fala assim Não, tu fala assim, a pessoa foi na zoação Cara, Over, mano Ah, a pessoa foi na zoação, tá ligado? Tu fala assim, a pessoa foi na zoação Eu achei que ia cair a live Mas teoria É a vingança do Over contra o Igoy Pelas furadas Essa é a verdade Caralho Acho que foi o Igoy, mano Foi o Igoy Como tu sabe Eu tô falando que a pessoa Não ia denunciar Pra ficar uma semana De derrubar o canal, tá ligado? A pessoa não ia fazer isso Ela denunciou achando que ia cair a live Foda-se, tá ligado? Recomeça a live de novo Fala uma lista de suspeitos aí Mais suspeitos Over, Igoy, Igoy, Giovanni Pronto Ó, vamos lá, vamos lá Notepad aqui, né? Mano, o Over tá de prova Tava falando mó entusiasmado Do filme pra ele Não, e eu Eu tentei bloquear o filme, tá ligado? Eu tentei tirar a cena de sexo Como é que você ia, porra? Não, mas vou tirar o filme Eu tentei tirar aqui Mas deixei a vagina Vamos lá Suspeitos Banda Andy Over Over Principal Principal É, Eagle Vingança Eagle, Vingança Vingança pelo VH e Leisen Porque, tipo Eu e o Weisen Tavam lá, tipo Feliz na Andy Falando Os filmes e tal O Eagle, tipo Na sarjeta Cara, foi o Eagle Foi o Eagle Igoy Igoy, né? Tem essa, né? Vingança Alexandre Stavis Cara, o Alexandre é um Suspeito forte Porque ele quer O Igor Fica jogando Mario Com ele, né? Giovanni E a Andy atrapalha O projeto dele de Mario Então Cara, peraí Deixa eu ver se o Ele não tá online Acho que o Ele não tá online Ali não tá online Não tem como não AllBlue Você não lembra da lista AllBlue AllRed AllBlockchain Não para O Eagle Ele mandou um Que merda Mas um Que merda Muito Mas muito Suspeito Tá ligado? Valeu pelo Prime Aí Plano Plano Aparente O Gus Sai também O Gus? É, o Gus Tá Ah O Gus O Gus Foi escamado Pelo Igor E tem uma semana Vamo lá Vamo lá Ele foi esculachado Na live Também O Ayrin Esculachou ele Então pode ser do ele Que TH O Gart Aí Foi o Gart Você tá me acusando Você vai ser suspeito Porque eu tô aqui Com o Birajara Comentando Por que não foi o Gart Né? Eu tava aqui De boa Tem um álibi Ele é muito O Gart É muito bonzinho Mano Suspeito pra caramba Tem um puta Alibi aqui Podem ter Falado mal Do trabalho dele Cara Pra mim foi o Gus E o Eagle Egg Em conjunto Acho que banii os dois É, o Gus Eagle Egg Giovanni também Giovanni também Eu acho que pode ter sido o Juan É, assim Eu tô na zoação aqui Mas eu tô muito puto Só que ele denunciou Realmente Tomar no cu Olha o que denunciaram Cara Porra Tu acha que É, claro É, realmente Cara O Dela Morte Dela Morte Tomar no cu Tinha um cara Comendo uma mulher Em cima de um caixão Porra É, o que alguém Em cima de um caixão Cara Deu nada Deu nada Deu nada Você tá maluco Tá todo mundo puto aqui Quer ver essa cena não Alibi? Queria, queria Tá vendo o filme agora Pô, se fosse na cama Valeu, mexi muito caixão No terra, né No terra Eu não sei se Rikyo tem No Disney Mas acho que não Cara, mas tem uns Gore doido Mano, tem um doido Na área Então tem um doido Na área Tem um cara Na área Que querendo prejudicar os outros Eu faço Eu faço meu esquema De ver se tem Doido Cara, se eu for traído Por vocês Cara, eu realmente Nunca mais Deu comer No filme Acabou Vai ser só Reactivo De anime Da temporada Vai ficar Vendo anime Ó, você vai Ficar vendo Pluto Achando que é ótimo Nossa, Pluto É a melhor coisa Da mídia Da arte Pessoal aí da live Vocês conhecem isso Já eu Eu tenho Tu outro Não tem nada, mano Tu não tem ninguém Vé, a porra Acorda, cara Tu outro te usa Pra ganhar dinheiro Se não fosse muito Eu estaria vendo Documentário do Lula Filha da puta Vingadores 2 É, Vingadores 2 Democracia em Vertis Porra Tu estaria vendo Lixinha de Daily Box Top 100 Melhores Cinéfilos Do Brasil E ir seguindo Essas porra Aí Cara, não tem No Daze Nenhum dos nossos dois Desejo tudo mal Pra que a gente Desejo a Indy, tá Desejo tudo mal Do mundo Cai na sua vida Que isso, cara Para Para com essa porra Aí, não Eu não, mano Eu queria ver o filme Pô, você vai ganhar Muito modos, mano Ele falou Eu tô realmente assim Eu tô realmente Eu tô triste, mano Na moral Eu queria ver o filme, cara Eu também Mano, eu falei Muitos animados Eu era muito preocupado Com o filme, cara Vocês perderam A funde de renda Do Igoi, mano Eu sou o nome Eu ganhei milionário Eu tô preocupado Com o Over, cara O Gabizo Fudido O Gabizo tá fudido O Over tá fudido E o Over também Cara, se você Tua mano Pra mim a autochima Subiu só um donate Do Gus agora Papo reto O Gus, o Gus Você deveria dar um donate De consolamento Pra todo mundo Tá na cara No Pix Pessoal As insuspeito As insuspeitados Agora, mano Mano, que pot twist Do caralho É, fui eu E aí, cara Foda-se Tava vendo o filme Tava cansado Queria dormir Vou derrubar o projeto É só censurar, né Igual o Over falou Só censurar o bagulho Sim Caralho Eu senti a tristeza Na voz do Over agora Porra Pô, Rob Né, cara Você acha que tá num ambiente Ali que pode confiar Nas pessoas Não, 30 views É, como é que pode Acabou, né Acabou Acabou o projeto Alô, End Acabou a porra Do Drácula 3000, cara Viu o que vocês fizeram Ah, mano O Drácula de Tukio Era o melhor filme do mundo Cara, eu dei o Deu o público Na End Opa, tem atualização Sobre Janga Ray Depois Atualização Que, tem uma legenda boa Que foi esse merda, mano Tem, mano Um cara fez uma legenda boa Tipo, seis dias atrás Caralho Uma coincidência desgraçada, mano É, um filme de fora Dá pra enxergar É, um filme curto assim Dá pra ver depois É, que curtinha Acho que é de 40 ou 50 minutos Dá pra ver qualquer dia De bobeira Ah, vamos ver Janga Ray Foi o Darko Dark Esse cara não Esse cara é o maior fã do IGUEL Né, fazer esse nome Que não já deu traição Vocês tem a lista De quem tava vendo Na live? Porra, não, cara Não tava na live Cara, eu já sei Eu já sei quem foi, mano Que mais De nomes aí Eu pensei que tinha Chegou o gordão Cara, isso é como de vocês Se vocês estivessem aqui Não tivessem necessário Pra dizer esse merda Não, não Não tem que nem como Com a você Acho que é o VH, mano Já demosi o todo mundo Aí do meio otaku Que VH, o que? Não importa E acabou de torre Para de se xingar, mano Sem treta interna E aí, Bira Tá ligado Que? O que? Tu vai querer ainda Assim, se xingir? Claro, mano A gente baixou um filme 20 gigas cada Cara, eu vou Vou que nem uma Atma Gandhi Cara, a gente tá que nem Uma Atma Gandhi Mesmo que eles possam Nos matar Nós não vamos ter Tem nudez no filme Não tem, eu acabei de ver Eu acho que o Seventh's Curse tem Não tem, não tem Mano, foi o Raid Impossível, você já Toda hora o nudismo Não tem, mano Imagina que merda ainda O Overdrive Tem que ouvir Esporro do Igor ainda No lugar que eu bote lá Fala quando tem nudez Não tem nudez Nossa, o filho do mundo Nem da minha internet Cara, pior que o Igor Porque o Igor é que nem o Giovanni Ele é pior que o Giovanni Ele não fala nem palavras Complicadas Pra não tomar ban É o cara mais cuidadoso Com ban E aí O Ovo vem na putaria Caraca Cara, a gente tem uma Preocupação com ban Que é assustador Né, gente É E ele tava certo Só que Por um bom tempo Eu achei que a Twitch Passa Ela Eu também Tipo Eu Tipo assim Eu realmente Não pensei que ia cair Nem fudendo Não Depois de um tempo Eu descobri que tem como Mas assim Eu achava que filme podia Porque era Porque jogo pode Tipo Se eu botar Alan Wake Tá com banda E aí Eu depois Será que foi o filme do FNAF Não, alguém denunciou Alguém denunciou Foi caso 39 Foi caso 39 Ah não, foi no Disney Foi no Disney Tem que ver no e-mail Tem que ver no e-mail Olha o e-mail aí Quem tem acesso ao e-mail Eu não tenho não Ué, tu não falou que foi no Disney? Porra Eu tô vendo aqui Na Twitch Tem que ver no e-mail Cara, você tá muito sujeito Do vermelho Caralho, você tá muito sujeito Onde é que você tá, Vigo aí? 15 minutos atrás Só pra saber Ai, caralho Quem tem o e-mail Eu vou abrir aqui Garantir a segurança Da nossa comunidade Por isso exigimos A todos os conteúdos Compartilhados Com base na nossa análise Na sua atividade Ou conteúdo E emitimos um aviso De infração E diretrizes Da comunidade Na sua conta Como resultado Seu acesso Ao serviço do Twitch Está temporariamente Restrito Cometer várias violações Por onde o resultado Superável Motivo nudez De maioridade de idade Foi algum dos filmes Bizarro lá? Compartilhar algum conteúdo Que apresente Adultos Incluídos Posição de órgãos genitais Nádegas e âmbitos Femininos Parecia uma bucetaça Na tela Exemplos de conduta violada Incluem Mas não se limitam A apresentar Posição de nádegas Fazer o piloto De imagem Enfim Cara, foi Aqui, a transmissão Hallow End Dressed to Kill Dia 28 Foi hoje, pô É isso que já foi Foi 10 minutos atrás Cara, por que você Por que você começou Uma live 10 minutos atrás Com a live Pra ver um filme Falou ainda Falou ainda Falou ainda Falou compromisso Falou compromisso Tipo assim Começa o filme Com uma cena De uma mulher Tomando banho no banheiro E tipo assim Fica expondo As partes íntimas Ela foi Voltar aqui E colocar uma censura Em cima Aí tudo Não, de boa A twist não banha Eu falei Talvez, né Mas eu não ia arriscar Mas assim Eu acabei deixando Sabe Só que a gente começou A construir essa ideia Que poderia cair a live Eu não ia arriscar Aí eu acho Então, aí Alguém deve ter denunciado De zoação É Algum merda aí, mano Algum canalha Cara, não fez zoação nada Não fez zoação nada Eu acho que foi na maldade Que na maldade O cara sabe que se denunciou É na maldade Não sei, mano A gente fez até a planilha dos suspeitos Igual aí, se você quiser ver Cara, não Planilha Olha, tudo bem, gente Levem na piada Façam as graças Aí é melhor viver leve mesmo Mas eu tô realmente Não, óbvio Abalado, mano Eu não gostei Tô meio Não, assim Que falou Isso botou a gente, mano É horrível Sei lá, cara Eu faço muito Pra ter a live de sábado É a que eu mais gosto de fazer Obviamente, né Aí eu tava Aqui com os meus Eu tava voltando do carro Eu deixo meus pais Aí quando eu tô no sinal lá Abro assim o celular E vem o Gart Mandando pra mim Mensagem E Aí quando assim O Twitch Temporalmente Eu, meu Deus do céu Eu passei Uns sete sinais vermelhos Se brincar Não sei Não sei Tá, pô, imagina Mas eu peguei Atropelou alguém Atropelou Atropelei 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 mamífero Eu, um glado Atropelei tudo Pô, cara Cheguei em casa agora Três dias Três dias de suspensão Três dias de suspensão Cara, eu também fiquei Quando eu mandaram essa porra Caralho Pô, cara Isso Isso é chato É muita filha da puta Essa desgraça Eu não quis nem acreditar Mandaram assim Eu falei Ah, tá Brincadeira Eu ouvi Eu falei Putz Eu ia até fazer a piada Caiu Não sei o que Mas porra, não dá Pô, cara Putz Porra Deixa eu te responder aí Vega Caralho Vega Tomou só uma Se não foi você Gás, manda cem reais Na minha rua Na minha rua Nesses 25 anos quase Que eu tô vivendo nessa rua daqui Curiosamente eu de fato Estou nessa rua Em residência Ah, 24 anos Eu nunca tive uma vizinha Com uma cadela Ladrando Hoje Que tá dando essa desgraça Tem uma desgraça De uma chihuahua Ladrando aqui Do lado da minha rua É hora de comprar P4 Não, chihuahua é pá É uma chihuahua Alguém jogou O nosso na Indy Caralho Igor Se manca, moleque Para aí de ser chato, cara Porra Tu vai tomar ban, moleque Foda-se Cara, com todo o respeito Calma Cara, o moleque Cara, tá tendo A Indy cai Aí ele vem aqui Ficar chorando Porque tá sendo carente No Discord Tomou timeout Eu já falei nessa porra O que acontece no Discord Você resolve no Discord Não vem a encher a porra Do saco na live não Caralho Caralho, porra Aí eu ouvi aqui o donante Que o cara mandou Que o Gus mandou Aí tem uma mensazinha E já basta perder a minha conta Os caras querem me crucificar Como insuportável Tomou timeout Foda-se, cara Vê com mod Já falei, marca algum mod E vê essa merda Caralho, cara Por que que eu pare a live Pra ver o casinho do Eagle Que perdeu Que deu tomar um timeoutzinho No Discord Vira a gente, moleque Porra Que que tá acontecendo aí, mano Acabou, ruiu tudo Ruiu, acabou Acabou quanto, cara? Pô, cara Que Quer fazer live Pelo seu canal, então? Não existe meu canal Pô, essa foi Essa foi a tensão Caralho 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 Deve ser alguém Doido, né Napoléon Pô Pelo menos Eu não acredito Que tem Hoje Santo Agostinho Cai um raio Em mim Ou nessa cadela Decida Por favor Que isso É possível É possível Se acontece Se é bom Lê em mim Ou nessa cadela Tudo de religião Ainda Igual é pela verdadeira religiosa Caiu a gente Acabou a religião Pelou pro catolicismo Sabe o que é engraçado Quer dizer A única coisa engraçada Nisso aí É que o Giovanni Avisou Tipo Ele falou assim No chat Eita Depois você pode Dar uma banda Toma cuidado É, o Giovanni Avisou Eu acho que Ele avisou E denunciou Galera Dá uma cuidado Aí Se denuncia Bom Qualquer coisa Confirma Né A TV Cara Que isso Que britaram Eu tava 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 Tendo a cena Hot E ele tava Caralho Alguém printou Quem tava online Não é? Ele printou ali O Igor O Igor Respondeu ali Depois dessa Pronto Caiu a live Não, mas quem tava Na hora Tava na live Cara, só Apesar que a gente tava Defendendo o Giovanni aqui Isso foi de agora Certo Agora é pouco Daí só Bom, né 22 e 48 Não faz sentido 22 e 48 Hã? Data de criação Do conteúdo As 22 e 48 De dia 28 Não faz sentido É porque deve estar É, fuso horário Né, rapaz Fuso horário Deve estar zoando Ah, tá É, foi de que hora? 19, 19, 48? Não, foi agora Oito Foi agora pouco Oito e meia Oito e meia Pô, o fuso horário Ajusta minuto? Acho que sei lá Não, manda Não, manda Bugs Não Eu sabia, mano Difuso horário Não, só ajeita a hora Bom, enfim Vou assumir que foi de 19, 48 É Só vai voltar então Segunda-feira 19, 48 Ou terça-feira 19, 48 É terça não Terça-feira 19, 48 Cara, se quiser Você queria fazer Você falou que queremos Fazer a live Se você quiser fazer aqui, mano Eu deixo Ô cara, na moral Vê o que tá pendente aí Pra fazer a gente reagir Pode reagir aqui, cara Ó, ato de Na moral Nunca Gente Nunca teve uma Nunca teve uma cachorra Uma cadela Pelo amor de Deus Nunca teve Nunca teve Eu odeio o latido de cachorro, cara Eu odeio o latido de cachorro Uma cadela Acho que era denúncia Uma cadela Finalmente Uma das coisas Que mais me tira Mais me tira a razão É isso Porque evidentemente É um maltrato Ou um descaso Do dono do cachorro Não é nada além disso Eu fico com um ranço Gigante Pela pessoa Que tá deixando O poluição Eu sei Eu sei como age Um cachorro maltratado E não é latido Então Um cachorro surrado Quer dizer Não é latido Sabe? Cara, tá duro É Que forma, né? Ai, cara Total, mano Caralho Caralho Mas é isso Tá dando muito Caralho Mano, quando o Eagle vai acordar, velho? Quando eu vou acordar? Não, Eagle Eagle Gente Ele tem dois nomes Eagle Egg Por que que vocês insistem? É, é Eu vou chamar ele de ovo, mano É, eu falei isso ontem Eu vou chamar ele de ovo, mano Ah, eu vou chamar ele de ovo Eagle Egg Deixa, é Eagle Egg A maioria te chama de Goi, não Igor Eagle Ah, porque as vezes a galera me chama de Igor Porque o nome é tão simples Tipo Olha isso aqui, mano O cara não tá avisando O cara não tá avisando Vai cair na live, mané Que isso? O Igor não vai gostar Vai falir Vai falir Talvez De fazer a live de moral, né Cara Cara, isso Autocomprida, né Cara, isso Seriamente Três dias Três dias, pô Vai perder a live de amanhã Vai perder a live de segunda Vai perder a live de terça Vai perder a live de agora Qual a live de hoje? Não, de agora você vai fazer aqui Ah, de agora Eu fiz o apelo, né Eu fiz o apelo Não sei se eles vão levar em conta Vê o que vai ter na Angel, Igor Eu fiz um apelo Vê o que ia ter aqui Faz aqui, cara Eu estimo tua tela Tu faz aí Tudo que tem que fazer Eu acho que a pessoa que denunciou Ela tem que vir a público É Pedir perdão Cara, não vai não Ser banida A gente vai pegar uma confiança em vocês Senão vai ter muito mais filme O cara que falou Você vai ser decapitado E passa a bumbum No fruto da puta Não, literal O Ove O Ove fez um, né O Ove fez um sketch aí Pra comentar Mas eu acho que isso é realmente Irrelevante Pô, não dá mais pra ver filme Sem conhecimento prévio De alguma ação Que pode ser denunciada Não dá mais pra ver filme na rede Ou Ou a pessoa é colocada na praça E assim se faz Como o Ove me descreveu Ou não dá mais Porque não dá pra confiar Simplesmente foi denunciado Com uma cena Que aparentemente É uma cena explícita, né É um pouco explícita Não vi Não era, rapaz Era uma cena Que passou um sete curado Não tinha nada demais Mostrava os pelos cubianos dela Mas era rápido Ah, mas isso aí já foi Isso aí já foi visto em outros filmes Isso já Ah, então não teve nada demais O Baronos Soretos já teve isso Já teve muito O Baronos Soretos já teve Também teve até mesmo no House, né House em seio Não, tipo, que a gente tem seio Não, mas House em seio Tem o corpo da mulher nua também O Topo tinha sexo à vontade Teve sexo no El Topo Ele teve muito sexo, né Porque o Dela Morte Acho que não mostra buceta, né Não, o Dela Morte Tem o ato, mas assim A cena explícita é tipo É peito do que aparece Mas aparece ela montada nele Tipo, rapidamente É um close-up na buceta, né Um close-up, né É um close-up Ah, então Eu não sei se realmente Eu não sei se a Twitch, ela Pode ser que seja isso Porque eu sei que em jogo O que acontece? Em jogo Se você tiver uma no Days ali na tela E você não interagir Você não dá foco Tá de boa, tá ligado A Twitch passa a batida Agora quando Se você vê uma parada sexual E ficar É... Interagindo muito Aquilo ali dá problema Então eu não sei se o Zoom foi isso É que assim Não tem uma direita esclarada Sob essa porra Mas é realmente estranho Porque Tem filmes que passam de boa Tem filmes que não Caralho, Victor Em jogo, mano Em jogo Olha o cara Olha o cara no chat ali, velho Olha esse Victor, mano É, achei que o 2 em jogo Fosse liberado Então Jogo Não, tem esse limite Aí você não pode ficar fazendo Descaralhando, tá Se fizer isso de denunciar Você pode se foder Pelo que falaram Só que como eu falei Não tem uma diretriz clara Objetiva Tipo, sabe Tem vários jogos que tem Dia de Itália O que eu achei de nude Eu achei que filme podia Por quê? Porque eu lembro que A... A... Tem aquela parada De você assistir filme Com as pessoas, tá ligado Aí eu lembro que tinha Pelo Prime Pelo Prime Peraí, pô Deixa eu te falar Filha da puta Aí o The Boys O pessoal acha The Boys O The Boys, pelo que falam Tem essas porras de putaria Aí eu falei Ah, se a Amazon Prime Tem um filme Quer liberar essa porra Entendi, entendi O que você dizia Então Pode ser que libera Essa cena Dela Nua Passou várias vezes Porque o ovo repetiu Eu ia repetir, meu Eu falei Eu vou passar essa cena Eu vou esquipar essa cena Não, volta aí Volta aí Pode até não se ocupar Não, eu quis esquipar Se não pegar muito Tipo assim Eu achei que Eu ia demorar um pouco mais Porque parecia uma cena Meio lenta Lentamente Toca na vagina Eu comentei Mano Se você pausa agora A gente tem que voltar Porque tem que pegar o fluxo Da cena De uma página É, o psicopata Falou isso Caralho Vocês conversam muito Também nesse filme E vocês nem cuidam isso Acho que são um sinal Para vocês não darem Pior que nesse A gente estava calado Para apreciar Para apreciar a pússia Cara, é assim Eu vou te falar Tem uma parada Que é muito pior Disso aí Mas eu não vou nem dar ideia Porque algum vagabundo Pode fazer Mas enfim É, não falo não Mas tem uma coisa Que cara Se fizerem aí É foda Eu vou falar Para tu Igor No privado aqui Eita Vou achar a perna Se não me engano Pô, eu tô Tô triste Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar E aí